A NASA encontrou vida em Marte ou está sendo pressionada a revelar aquilo que já sabe há bastante tempo? Você ouviu dizer que o Perseverance Rover da NASA pegou um pouco de solo marciano? Eles estão procurando sinais de vida lá. Eles coletaram uma amostra do topo ali do delta do rio da cratera de Gezeiro. Demora um tempo para que essas amostras cheguem à Terra. Mas, segundo o que eles dizem, eles esperam estudá-las e descobrir se existiu ou existe alguma vida em Marte até o ano de 2033. Muitas pessoas se perguntam, ou já se perguntaram pelo menos uma vez na vida, se há ou se já teve vida em Marte. Alguns cientistas acreditam que no passado distante havia água líquida por lá, o que pode ter sido um ambiente adequado para a vida. Mas não são apenas os cientistas que pensam nisso, não. Algumas culturas antigas contam lendas sobre habitantes de Marte. Eles acreditavam que seres inteligentes viviam lá, capazes de construir monumentos grandes e impressionantes. Ah, e que também tinham muita tecnologia, só que os antigos chamavam de magia. Existem diversas lendas e mitologias que mencionam Marte. Na mitologia grega, por exemplo, Marte era associado ao deus da guerra, chamado Ares. E na mitologia romana, era o deus da guerra e também o protetor da agricultura. Alguns povos indígenas também têm lendas sobre Marte. Por exemplo, os Hope, lá da América do Norte, acreditavam que Marte é o guardião da vida e da morte. E a tribo Navarro, que associam Marte a um grande guerreiro caçador. Outras culturas, como a chinesa e a egípcia, também mencionam Marte em suas mitologias. Quase sempre associando o planeta a eventos astronômicos ou a algum deus da guerra. Percebeu a semelhança de povos de diferentes partes do planeta que associam Marte como um deus da guerra ou a eventos de guerra? Será que aconteceu alguma coisa lá? No geral, as lendas e mitologias sobre Marte seriam bastante intrigantes, né? E apesar de serem contadas em diferentes versões, em culturas diferentes ao longo da história, há uma grande similaridade. Há quem afirme que Marte era o antigo planeta Terra. A teoria de que humanos vieram de Marte é conhecida como panspermia dirigida. Essa teoria sugere que a vida na Terra pode ter sido originada a partir de organismos que se originaram lá em Marte e foram trazidos pra cá por meio de meteoros ou outras formas de transporte espacial. Do que esses caras estão falando, hein? A ideia é que há bilhões de anos, Marte pode ter sido um planeta com condições mais favoráveis à vida do que a própria Terra. Com um clima muito bom, com muita água e etc. Nesse cenário, organismos simples teriam se desenvolvido em Marte e, em seguida, espalharam-se pelo espaço através de colisões de asteroides ou cometas que liberaram detritos para o espaço. Esses organismos, então, poderiam ter chegado à Terra por meio de meteoros e se adaptado ao ambiente aqui, evoluindo gradualmente em formas mais complexas de vida, incluindo nós, os seres humanos. No entanto, é importante notar que essa teoria é altamente controversa e não há evidências científicas sólidas pra apoiá-la. Existem várias teorias da conspiração, inclusive, que alegam que há evidência de vida alienígena em Marte, mas até o momento não há nenhuma prova científica disso. Alguns acreditam que a NASA está escondendo informações sobre descobertas de vida extraterrestre lá em Marte, enquanto outros afirmam que há bases secretas alienígenas no planeta vermelho. O planeta vermelho também é um negócio lucrativo. Atualmente, existem diversas empresas privadas que investem em pesquisas relacionadas à Marte. Elas visam tanto a exploração científica como a comercialização de recursos do planeta, como água, minerais e até mesmo a possibilidade de colonização futura. Essas empresas buscam investidores pra financiar suas atividades e, em troca, oferecem a possibilidade de lucros muito grandes lá no futuro. Além disso, existem investimentos de governos e organizações internacionais em projetos espaciais que também incluem a exploração de Marte. Sem falar também na questão de, ó, caso deu errado aqui na Terra, bora vazar pra Marte. E hoje vamos falar sobre algo muito intrigante que acaba de ser divulgado pela NASA. Fala, meus amigos! Como sempre, é uma grande honra estar aqui com pessoas tão maravilhosas e especiais. Antes de continuar, já deixa o like aí e o comentário que a gente tem importância pra ajudar no engajamento, tá bom? Se inscreva, ativa o sininho, mas não espere o YouTube te avisar. Venha todos os dias aqui conferir. A NASA lançou uma missão chamada Mars 2020 pra poder procurar sinais de vida antiga no planeta vermelho e entender melhor como a vida evoluiu na Terra nos primeiros anos do Sistema Solar. O principal rover, chamado Perseverance, está explorando um antigo delta do rio ali dentro da cratera Gezeiro, onde há cerca de 3,5 e 3,9 bilhões de anos, quase a idade da Terra, acredita-se que tenha havido vida microbiana. Ele está examinando amostras do solo pra procurar evidências de vida. A nave espacial Mars 2022 custou míseros 2,5 bilhões de dólares e foi lançada em 30 de julho com um rover e também com um helicóptero. O Perseverance pousou ali com sucesso em fevereiro de 2021 e está coletando amostras desde então pra trazer aqui pra Terra pra gente analisar. Uma segunda missão está planejada pra voar até o planeta, né, e ali pegar essas amostras. O rover Perseverance da NASA coletou uma amostra dessa rocha marciana pra ser estudada aqui na Terra, que inclusive pode conter sinais de vida antiga. No entanto, esta amostra não vai chegar a um laboratório terrestre por pelo menos 10 anos, segundo o que foi informado pela NASA. Na semana passada, o robô coletou sua primeira amostra de rocha ali da cratera Gezeiro, onde está buscando micróbios antigos e materiais orgânicos há quase mais ou menos um ano. O Perseverance completou sua primeira campanha de busca e agora está na sua segunda campanha procurando rochas ali no topo do delta. A NASA e a Agência Espacial Europeia estão conduzindo a campanha de retorno de amostras de Marte. As amostras coletadas serão armazenadas no rover até que um módulo de pouso robótico chegue a Marte no futuro pra poder transportá-las de volta à Terra. Essa diversidade de amostras vai ajudar os cientistas a entender o que aconteceu ali na cratera, consequentemente em Marte, há bilhões de anos atrás. O modelo de pouso vai pegar os tubos ali contendo as amostras e vai colocar em uma cápsula de contenção, né, dentro de um pequeno foguete, que será lançada pra fora da órbita de Marte. Depois disso, outra espaçonave, chamada Orbital Retorno à Terra, na tradução uma coisa assim, que é da ESA, vai pegar a cápsula de contenção e vai trazer de volta à Terra até o ano de 2033. Esta será a primeira vez que amostras de Marte serão trazidas de volta à Terra. Bom, pelo menos é o que eles dizem. Teorias da conspiração dizem que já tem amostra aqui há bastante tempo. Agora eu pergunto a vocês. Será que a NASA sabe de alguma coisa? Está sendo pressionada a revelar e aos poucos está soltando essa informação? Muitas pessoas acreditam nessa teoria da conspiração. Mas eu quero saber a sua opinião sobre isso aí nos comentários. Será que a NASA já encontrou vida em Marte e está prestes a revelar? Está preparando a humanidade pra isso? Ou, de fato, tudo está acontecendo exatamente como ela está relatando em seus anúncios oficiais? Fala pra gente aí nos comentários. Tu não deu like lá no início do vídeo, né? Hum, safadinho. Deixa já o seu like aí pra ajudar, tá bom? Espero vocês amanhã aqui no nosso próximo encontro, no mesmo horário. Grande abraço. Tchau. Tchau.